E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, eu venho trazer hoje mais um videozinho de Call of Duty na tela cargo e aquele modo 3x3 lá, multi-team, galera. Eu acho que eu achei o modo de jogo que eu mais gosto em termos pra jogar quando não estamos em party com a galera. É um jogo bem legal, se você tiver um ou dois amigos aí você consegue jogar bem e não depende muito das vezes dos seus amigos aí, de pessoas que estejam no seu jogo. Que muitas das vezes acabam estragando o jogo não só por questão de kill, porque eu também morro bastante, algumas vezes fico até negativo. Mas a questão é se tiver objetividade, a galera não pensa em objetividade. E ele é como se fosse o Mosh Pit, ele vem em 3 ou 4 modos de jogo, se eu não me engano. Kill Confirmed, Team Deathmatch e também vem aquele outro modo que é localização, né? Então é um jogo bem interessante. Tava jogando eu aí, eu e o BRKS Bruninho, que tá como o Bruno Luiz aí. Em breve terá o canal, o moleque é um animal jogando, o bicho soltou o Artog até de óculos. Toda partida dele é o Artog, é Vettel, é puta que pariu, o cara é bom mesmo. Então galera, eu venho falar pra vocês hoje aí de algumas coisas que estão acontecendo. E dentre elas que eu não estou desanimado com o meu canal. Porque eu tenho recebido alguns feeds da galera aí, ah Dati, você tá desanimado? Não, não estou desanimado com o meu canal. E sim estou chateado porque as views estão um pouco mais baixas do que eram quando eu comecei. E automaticamente quanto a tendência que nós vamos crescendo, vai aumentando o número de inscritos E o número de visualizações também era pra aumentar, mas isso não está acontecendo. Mas temos todos nós aí youtubers uma bela desculpa, uma simples desculpa que o layout do YouTube acabou mudando. Então com isso acabou ficando bem diferente, muitas das pessoas não conseguem se achar Ou não tem a paciência de procurar os vídeos de todas as suas subscrições, as suas inscrições lá. Então isso faz com que acaba diminuindo realmente as views. Porque já não estava saindo na box antes deles mudarem a interface do site ou layout, como você prefere chamar. E agora que não está saindo mesmo, então a galera tem que procurar meio que manual. Então tem algumas pessoas que procuram, outras não tem essa paciência. Então se você, é o que eu falo sempre, a questão de você estar aí antenado nas mídias sociais ou nas redes sociais aí A quais nós estamos aí conectados, no caso do Twitter, do próprio Facebook. E pra que você veja ali naquele momento, se você me seguir no Twitter, todo o vídeo meu é tweetado. Eu tweeto algumas vezes o vídeo de ontem, no caso sexta-feira, que é um vídeo bônus. Eu não tuitei, foi o que eu falei que eu iria fazer apenas um teste, um simples teste. Uma coisa assim bem rápida, de que pra ver se as mídias sociais, as redes sociais funcionam de verdade. Pra... na divulgação do canal e no desempenho das nossas visualizações. Então eu não divulguei, apenas saiu uma vez, depois eu dei um like e mais um favorito. E vamos ver no final do dia, como é que isso vai acontecer, né? O que vai dar de rendimento, se vai ter muita diferença. Se não haverá diferença, como é que é. Porque as visualizações já estão baixas de verdade. E depois eu dou uma tweetada nesse vídeo aí. E tento chegar pelo menos nas 200 views, que já tá ficando meio que... Mítico chegar nas 200 views no meu canal. Então, tá complicado. Mas eu não estou desanimado, eu não teria por que estar desanimado. Cada dia está melhorando o meu canal. Estou com... Cada dia ganhando um pouco mais de inscritos. Agora que eu fechei parceria com o Network. Agora que eu tenho um total apoio aí de uma Network. Eu tenho um suporte e não seria agora que eu iria desanimar. Quando nós não ganhávamos nada pra fazer o vídeo, fazíamos e faço por amor. Simplesmente porque eu gosto. É um mundo novo. Fiz sim com o intuito. Não vou ser hipócrita de falar que eu não fiz com o intuito de simplesmente ganhar um dinheirinho. Sim, ganhar um dinheiro com o que eu gosto de fazer. Mas inicialmente todos sabem que pra você chegar em uma Network é complicado. Hoje com um esquema que o Machinima abriu aí através de concorrência. Que eles estavam perdendo um pouco de mercado aí. Acabou com o que ajudou nós que somos canais pequenos a entrar em uma Network. Então tem aí algumas outras Networks. Eu não vou ficar falando nomes aqui. Mas então a galera meio que abriu as pernas pra poder ganhar mais público aí. Pra não ficar perdendo tomando pau. Então com isso. Não que eu não tenha, que eu tô dizendo aqui em alto e bom som. Que eu não tenha capacidade. Creio eu sim que eu tenho capacidade. Creio eu que eu vou ser um dos grandes Youtubers aí brasileiros. Isso é um sonho, é uma meta. E eu vou buscar isso. Pode não acontecer, mas vai ser a minha meta. E eu vou buscar isso. Assim como a galera aí que tem muita gente boa aí no Youtube. Então, mas eles acabaram nos ajudando. Eles abriram um pouco ali aquela linha dura que estava. De simplesmente, antigamente tinha que ter, supondo. Não é exato os números que eu tô falando. Mas mil views diárias. Sete mil inscritos no mínimo. Você teria que ter quantidade de vídeo. Qualidade de imagem e som, graças a Deus, pra mim não foi problema. Eu comprei um equipamento razoável. Não é o melhor equipamento. Mas um equipamento que me dá qualidade em 720p. Eu dou uma editadinha no Sony Vegas e fica tudo legal. Creio eu que o meu áudio é bom também. Ainda mais que essa voz linda que eu tenho a veludada. Tipo, cantor de bolero. Então, é assim, eu acho que, meu. Isso aí não era problema pra mim. E sim a quantidade de views, a quantidade de inscritos, o tempo de canal e tudo. Então, graças a Deus, eles deram uma diminuída. Eles ficaram mais flexíveis. Aí, o Bruninho soltando o Artog e fazendo um multi-kill. Eram mais rígidos e agora ficaram um pouco mais flexíveis. E com isso, eles nos ajudaram pra caramba, cara. Youtubers pequenos que nem eu e dentre outros caras. Galera, o vídeo de hoje era isso que eu queria falar pra você. Não estou desanimado. Estou felicíssimo com isso. Pois é um mundo novo. Eu gostaria de falar pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Isso ajuda muito aí pra que nós possamos continuar. E pra ver o desempenho, o nosso desempenho aí. Eu venho falar pra vocês, se você não me segue no Twitter, arroba brksdato. Se você não deu like na fanpage do canal, entra lá, dá uma olhadinha. Vai ficar na descrição aí. Se você não me tem no Skype, entra lá, arroba brksdato. E aí, eu vou adicionar você. A gente troca aquela bela ideia. E é isso, galera. Eu venho falar pra vocês também que eu estava dando uma olhada hoje aí no site. E estava vendo o lançamento de Gears of War Ascension. Se eu não me engano, é isso que chamo o nome. Vai sair no mês 3. Eu vou falar pra você que eu vou trazer de primeira mão aí Gears of War. Que é uma franquia que eu adoro, velho. O multiplayer eu gosto. Não sou muito fã. Não sou exime jogador. Mas a campanha pra mim é o que há. Não tem jeito. A campanha dos caras são maravilhosas. Joguei todas. E eu vou jogar também a próxima. E vou trazer vídeo pra vocês. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é pequeno. É explicativo. É informativo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não é inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se. Dê uma força aí pra gente. Dê uma oportunidade pro canal pra você ver se você gosta aí. Dá uma olhada em todo o conteúdo que nós estamos trazendo. Semana que vem eu vou ver se eu trago um joguinho. Um gameplay de FIFA pra vocês aí. Dei aquela bela gaguejada. E não vou dar um corte. Porque é isso que faz nós ficarmos totalmente suromancas. E é isso, galera. Venho a desejar a todos um forte abraço. Fiquem com Deus. E fui! 32 barra 11 é nóis. Tchau.